Gabriel Nunes Gabriel vive de Vacaria, Manaus coloca em todos os graus os que moram em Vacaria Carlinhos Sabino que em Vacaria mora, Carlos Daniel agora no mesmo local habita Alexandre Teixeira e Vacaria também, todos são gente de bem, nomes que o povo acredita Vemos o Gabriel Nunes com o Carlinhos Sabino, exaltando os vigilantes do Brasil com esse hino Esclarece em Vacaria no Rio Grande do Sul, onde os campos são mais verdes e o céu é mais azul São todos estes do Rio Grande do Sul, luto mantendo o tabu, o Denison de Edinho Com os dois irmãos que moram na mesma zona, Mateus Nunes, Amazônia, Manaus, capital de Alinho E o Benício Sabino mora no mesmo lugar, em Manaus a trabalhar na luta do dia a dia Felipe Menezes em Cuiabá no recuso, Bruno de Cisca Azusa em Barreiras na Bahia Vemos o Gabriel Nunes com o Carlinhos Sabino, exaltando os vigilantes do Brasil com esse hino Esclarece em Vacaria no Rio Grande do Sul, onde os campos são mais verdes e o céu é mais azul Júnior Menezes em Barreiras desempenha, lá em Bom Jesus da Penha temos Alex Vieira Em Minas Gerais e São Paulo Davi Ravel, Zé Paulo Amigo Fiel e Gilmar Rocha outra bandeira Janielson Nunes e também Igor Queiroz, são dois amigos heróis e pires do Rio Goiás Tem Lucas Gomes em Ribeira do Pombal, um companheiro legal que trabalha e vive em paz Vemos o Gabriel Nunes com o Carlinhos Sabino, exaltando os vigilantes do Brasil com esse hino Esclarece em Vacaria no Rio Grande do Sul, onde os campos são mais verdes e o céu é mais azul Rony Daniel, um em Goiás, outro em Bahia, trabalha com garantia de calma de Sissu Corrom Em Mato Grosso, trabalha a semana inteira, o Geovane Vieira em Goiás não está só Dando e do Carmo na Bahia, em Barreiros, Carlinhos, Caraibeira e o Barraco Severo Em Pernambuco, depois Alexandre Silva, em Pires do Rio na Ativa, em Goiás eu assevero Vemos o Gabriel Nunes com o Carlinhos Sabino, exaltando os vigilantes do Brasil com esse hino Esclarece em Vacaria no Rio Grande do Sul, onde os campos são mais verdes e o céu é mais azul Tiago Queiroz, em Paropeba, residente, Marcos Sabino, presente em São Paulo, em Rio Claro Isaías Lobo, em Rio Claro também, Darlan, amigo de bem Em Petrolina, eu declaro janeia de Zé de Cazuza Em Anápolis está formado, o Sissu Gomes é controlado e o Sissu de Gilberto Dando e de Cazuza, chamado de Batedor, que são do mesmo setor, em Goiás eu estou certo Vemos o Gabriel Nunes com o Carlinhos Sabino, exaltando os vigilantes do Brasil com esse hino Esclarece em Vacaria no Rio Grande do Sul, onde os campos são mais verdes e o céu é mais azul Vigilante e Mazinho nos deixou saudade eterna, tá no céu que Deus governa, se isso de Cazuza é valor São vigilantes que trabalham na defesa, atendem qualquer empresa como forte defensor Que essa classe com trabalho continua, seja na loja ou na rua, na base ou no mercantil Essa mensagem que tem pontos importantes para todos os vigilantes que trabalham no Brasil Vemos o Gabriel Nunes com o Carlinhos Sabino, exaltando os vigilantes do Brasil com esse hino Esclarece em Vacaria no Rio Grande do Sul, onde os campos são mais verdes e o céu é mais azul Daniel de Cazuza em Anápolis em Goiás, é de Cazuza é capaz por ser forte e batedor Manuel Nunes em Manaus ergue a bandeira, junta o William Pereira, demonstrando seu valor Vemos também Dudu de Carlos Pastora, gente muito acolhedora, defende cada família Na vigilância trabalhando de primeira, vem Jeovane Oliveira, defendendo maravilha Vemos o Gabriel Nunes com o Carlinhos Sabino, exaltando os vigilantes do Brasil com esse hino Esclarece em Vacaria no Rio Grande do Sul, onde os campos são mais verdes e o céu é mais azul Os vigilantes do norte, sul, leste, oeste, região, sul e nordeste, nesse Brasil espalhado É só homenagem que estamos fazendo agora, por esse Brasil afora o grupo é acreditado Gabriel Nunes e o Carlinhos Sabino, em nome do nordestino, fazem a solicitação Os vigilantes de todo o nosso Brasil, com certeza nota mil no recanto da nação Vemos o Gabriel Nunes com o Carlinhos Sabino, exaltando os vigilantes do Brasil com esse hino Esclarece em Vacaria no Rio Grande do Sul, onde os campos são mais verdes e o céu é mais azul Música dos vigilantes do Brasil, solicitação de Gabriel Nunes, Carlinhos Sabino De Vacaria no Rio Grande do Sul, Brasil, um abraço gente boa Música 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 Música